Bom dia meus amigos, hoje a gente está iniciando o nosso vídeo aqui, da feira livro aqui, isso aqui é a rua João Pessoa, aí em seguida a gente vai enrolar ali no beco, que é a feira livro na floresta. Vocês estão chegando agora pessoal, se inscreva aí no nosso canal, dê aquele joinha, para a gente estar fortalecendo mais. Tchau. Logo aqui meus amigos, já chegando na feira já, ali tem um mercado público ali, olha. Aqui a gente vai para o beco da troca, a gente vai dar uma passadinha lá no beco, conhecer o pessoal. Vou até aqui, aí eu volto ali no beco. Aqui pessoal, já inicia a feira. Agora a gente vai voltar ali no beco, a gente. E é isso aí, acompanha aí nossos vídeos aí. Aqui pessoal, o beco da troca aqui, olha. Aqui vem de tudo, bicicleta, moto. É, aqui vem de tudo. Aqui vamo de tudo. Eге da troca, quando o pessoal faz comércio aqui. Eigutão! É Antônio Ê rapaz Aqui é a feira do rolo de Nova Floresta Aqui é a feira do rolo de Nova Floresta Aqui tá vendo? De tudo tem né? De tudo tem E aí é a feira da moto Muito boa mesmo Muito boa mesmo Tchau Calma aí, tá trapochando? E aí? E aí, só de boa, hein? Aí tá certo! E aí, rapaz, como é que tá? Tudo bom, né? Aqui é o nosso amigo Rimara, aqui na feira, gente É, compra a carne, compra a carne, foi? Aí tá certo! Ó, velho, velho! É isso aí, amor! Cara, até cedo! Tá, cara! Então, você que vai comer, gente, vamos lá. Vamos lá, voel, tá! Tchau, cara! Tchau, cara! Amém. Temos de quanto Girimu? Temos de quanto Girimu? Temos de quanto Girimu? Temos de quanto Girimu? Temos aqui pessoal no... No beco das galinhas aqui. A gente está tendo poucas galinhas agora. Está de quanto cada galinha não dessa? Cinquenta reais. Cinquenta reais a galinha aqui. Teu Girimu aqui direto para o roçado. dá de quanto girimãozão? 10 contos girimãozão tá bom temos aqui a fava verde, dá de quanto a fava verde meu amigo? eu tô perguntando quanto é a fava a fava 5 reais o quilo da fava verde aqui ó opa é 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 estamos aqui na banca de Maria vendendo coentão tá de quanto coentão? é 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 E aí, tem limão aqui também, ó? Limão, banana Aqui, o caba da banana aqui, ó Só de boa, né? Jesus é bom Todo o tempo Maravilhoso Amém E se confia no Senhor, serão como um monte de ancião Quem não se abala, vai permanecer para cima Aí tá perto, hein? Amém? Bananas de primeira E as bananas, Ana? Olha a qualidade da banana Três reais, a colchona? Três reais a colchona Essa cidade maravilhosa, Nova Floresta Nova Floresta, aqui, ó E aí, tem o meu nictoninho O nictoninho aqui, ó Vem comprar as bananas dele aqui Olha aí Vem comprar as bananas Só que tá caro ainda Tá caro ainda? Ah, mas ele faz com metro aí Não, pode ser três por cinco, não? Olha aí, tá vendo? Três por cinco Mas ele escuta bem, não Três por cinco Já, já, né? É, Luísa Vamos comprar Vamos comprar Vamos aproveitar, viu? Opa, bom dia Vamos chegando aqui no Banco da Sorda E do Lacho, né? É, é verdade Ao mesmo preço ainda Muito bom, né? R$25,00, R$3,00, R$4,00 a soda Muito bom aqui E essa soda é boa demais, né? É, gostaria É, muito gostosa Olha a lua da boja novinha Só da preta que vai vindo vim Aí tá certo Aqui, pessoal Nós vamos mostrar os potes de barro Opa Tá de quanto Uma jarrinha dessa? Tá de 40 40 reais aqui Tudo muito bonito Aqui o trabalho Olha as panelas Como é bonito Aqui tem menor Opa É, panela e prato e barro Temos as cordas aqui Pessoal, tá bom? Temos as cordas aqui, pessoal Temos as cordas aqui Temos as cordas aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso?